Imagine um canal direto e 24 horas para envio de denúncias, reclamações, pedidos e sugestões para órgãos e entidades do governo. Isso já existe, é o sistema de ouvidorias do Poder Executivo Federal, do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União. Todas as manifestações são encaminhadas, analisadas e respondidas em cerca de 16 dias. Nos primeiros três meses deste ano, o sistema registrou recorde histórico de manifestações. Foram 21.330, um aumento de 95% no comparativo com o mesmo período do ano passado. Houve um incremento em 95% das manifestações para o Poder Executivo Federal. Isso demonstrando o grande interesse do cidadão na busca de uma solução da sua demanda junto ao Poder Executivo Federal. O cidadão pode, de qualquer tipo de manifestação, desde um simples problema que ele tenha com o seu benefício previdenciário, até políticas públicas mais complexas, como relações que ele venha a discutir ou sugerir mudanças em uma política econômica, mudanças em uma política de governo. A gente, a partir de novembro do ano passado, começou a fazer também outras parcerias. Parcerias como o site Reclame Aqui e o portal de serviço. Onde o cidadão pode reclamar da qualidade da prestação de serviço. Um exemplo grande disso foi com o Reclame Aqui, que a grande quantidade de manifestações que geraram dessa parceria foram relativas a questões de telecomunicações via Anatel. Qualquer pessoa física ou jurídica pode enviar solicitações, sugestões, denúncias e reclamações. Basta acessar na internet sistema.ouvidorias.gov.br Para o cidadão melhorar a sua qualidade de vida, melhorar a sua percepção da sua cidadania, melhorando o seu dia a dia. Além disso, quando ele faz uma reclamação, quando ele faz uma sugestão, uma solicitação, ele indiretamente melhora a qualidade daquele serviço. Ele traz a sua percepção da qualidade do serviço prestado, se está atendendo ou não a ele. Isso a gente chama como a visão da efetividade de um serviço público ou de uma política pública.